Música Fala galera do canal, beleza? Você está no canal 100% Xbox e hoje eu quero trazer para vocês uma ótima notícia sobre jogo grátis Vocês gostam de jogo grátis que eu estou ligado E o jogo dessa vez, galera, serve para Xbox 360 Que também é retrocompatível com Xbox One, Xbox Series X, S Enfim, você pode jogar aí em todos os atuais Xbox, beleza? O jogo é esse aqui, ó Como eu vou mostrar para vocês, grátis, Darksiders, de graça na live argentina Quem postou aí foi o Storm, um salve aí para o Storm, né? E galera, está aqui então a notícia, certo? Eu vou deixar o link para vocês na descrição É o Darksiders, está na live argentina Quando vocês clicarem no link, vocês vão ser direcionados aqui, ó Tá vendo? Vocês vão ser direcionados para esta página aqui Sendo direcionados a esta página, vocês vão clicar em ficar em live argentina, certo? Ficando em live argentina, vocês verão que o jogo estará de graça Mas tem um porém, o jogo só está de graça para quem é assinante Live Gold, ok? Então você tem a assinatura Gold ou Game Pass Ultimate Você tem direito a pegar este jogo de graça E estará então aparecendo para vocês aí na sua Gamer Tag No caso, lá no Prontos para Instalar do Xbox One ou do Xbox Series, certo? E também estará disponível para você baixar de graça lá no seu 360 Caso você pegue aqui por esse link, beleza? Também você pode ir lá no Xbox One Mudar, né, a região para a Argentina e pegar por lá também, tá? É uma outra opção que você pode estar aí resgatando o Darksiders, né? Então a Microsoft tem dado jogos na Live Gold E o engraçado, né, é essa parceria da THQ com a Microsoft A Microsoft tem dado bons jogos agora no começo do ano E aí vem a THQ e acrescenta também outros ótimos jogos aí de graça para a gente Que é assinante Live Gold Bastante interessante, bastante legal E galera, essa notícia eu vi através aqui do meu Twitter Quem quiser me seguir lá no Twitter Basta procurar por Sou underline mais underline Xbox Vocês vão me encontrar lá, beleza? Na Twitter, tá bom, galera? Bom, esse aqui é o vídeo então Espero tê-los ajudado com essa informação Joguinho grátis, sempre vale muito a pena Quero contar agora com o seu like E se você não é inscrito ainda do canal Meu amigo, tá esperando o quê? Clique agora no botãozinho de se inscrever E seja muito bem-vindo ao canal 100% Xbox O canal para a comunidade que curte o console verde da Microsoft, beleza? Eu vou ficando por aqui Um grande abraço a todos vocês Valeu e falou!